Olá, bom dia, gente! Hoje eu vou contar pra vocês uma história que pertence a uma coleção chamada Fábulas Divertidas. A de hoje se chama O Tucano e o Tamanduá. Ah, e só pra ver se vocês estão prestando atenção, quantos bichinhos tem aqui na capa do livro? Hein? Coruja, Tamanduá, Macaco e Tucano. O Tucano se gabava de ter bico bem bonito e malandro o comparava com quem tinha algo esquisito. Vejam o Tamanduá, que focinho diferente, mais estranho do que isso, só nariz do bicho gente. E pra não ficar pra trás, respondeu o narigudo que estava ali por perto e acabou ouvindo tudo. Vê se fecha o seu bico, olha aqui, só um pouquinho. O bom mesmo é ter cauda e você só tem um toquinho. Cada qual se defendia destacando suas belezas e atacavam um ao outro, rindo das suas fraquezas. Pra acabar com essa rinha, um juiz foi convocado. Pra escolher o mais bonito, o macaco foi chamado. Quem se acha sempre certo e se julga o perfeito, criticando o que está perto, já tem nisso um defeito. E fim. Quero ver agora quem é que se lembra qual é o nome desse bichinho que está aqui. Tucano. Agora eu quero ver quem é que se lembra o nome desse que está aqui. Tamanduá. Quero ver quem é que se lembra qual é o nome desse. Macaco. Isso aí. Quem respondeu acertou. Tchau.